Presta atenção nessa informação, o Brasil tem 306 denúncias de pornografia infantil por dia na internet. Aponta levantamento. 306 denúncias de pornografia infantil por dia na internet. Isso significa que quantos casos acontecem que não são denunciados? É aquele velho exemplo do iceberg. Geralmente, a gente enxerga uma pontinha minúscula, uma pedrinha de gelo que começa aparecendo aos olhos visíveis e que todo mundo acha, poxa vida, tão pequenininho, né? 306 casos, um país com mais de 200 milhões de habitantes, é pouco caso. Mas, quando se vê, quando se tem uma ótica do que realmente está acontecendo, o que não está diante dos nossos olhos, que são os casos das denúncias, aí como se revela a verdadeira face do problema. O que está invisível aos nossos olhos é extremamente maior e muito mais delicado. Voltando à tela, 300 casos, 306 casos de denúncias de pornografia infantil por dia na internet. Aponta o levantamento. Dados da Safernet mostram que esse é o segundo ano consecutivo com mais de 100 mil denúncias. Algo que não acontecia há mais de uma década, segundo a ONG. Isso aí acende uma alerta muito grande que nós, quanto cidadãos brasileiros, precisamos reforçar o nosso muro de contenção, a nossa barreira de proteção para prevenir e proteger as nossas famílias e o nosso círculo ao redor, trazendo a proteção para as crianças e os adolescentes.